Como eu faço o pedáfilo, quer dizer, o Hashira do Som, Tengen Uzoi, já começo fazendo o olho do garoto bonito, a bola dentro do olho já pinta de vermelho, faço o nariz bonitinho e vou para o outro olho, faço a sobrancelha, a lateral do rosto, queixo, vou para a boca, já vou fazendo a bandana, oxe, ele tem bandana sim, ele é um shinobi, faço as pedras que tem na bandana, bonitinho, vou fazendo as pedrinhas que tem na lateral, descendo até embaixo, faço os detalhes do olho, bonitinho, tudo vermelho, olha que bonito, e faço a orelha, ele tem brinco e tal, vou para o pescoço, a nuca, coloco os detalhes do cabeludo bonito, faço uma parte da roupa, faço as pedrinhas que tem do outro lado, uma parte da espada, o rabinho do cabelo, está aí o Hashira do Som.